Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então gente, o vídeo de hoje é um vídeo de resenha, tá? Eu vim falar pra vocês um pouquinho sobre o Tio Nath, o clareador. É um shampoo que eu tô usando há pouco tempo, alguns mesesinho, né? E ele tá por aqui, ó. E eu vim falar pra vocês o que eu tô achando do produto, né? Apesar de fazer pouco tempo que eu tô usando, mas... Será que eu já vi alguma diferença, alguma mudança, né? Então, eu vim falar pra vocês, né? Antes disso, deixa eu ler pra vocês aqui, ó. O que que fala aqui no rótulo, né? Tio Nath, o shampoo anti-queda, clareador. Cabelos mais claros, camomila. Camomila, hortelã, jojoba, aloe vera, ginseng, alecrim, bardana, germe de trigo e licopeno. Ele tem 415 ml, ó. É um frasco bem grande, né? Então, shampoo anti-queda, clareador. O shampoo Tio Nath, o anti-queda, clareador, tem propriedades que eliminam o excesso de oleosidade, hidratam e fortalecem os fios, oxigenando também o couro cabeludo. Com camomila e geleia real, o shampoo, que além de nutrir e fortalecer o cabelo, deixa os tons mais claros gradualmente e mantém a coloração loira dos fios, né? Clareia de maneira natural, fortalece o cabelo frágil e dá brilho e suavidade, né? Então, aqui embaixo tem modo de usar, enfim, essas coisas que todo mundo sabe como é que funciona, né? Como é que faz, né? Então, gente, como eu falei pra vocês, faz pouco tempo que eu tô usando, né? Mas eu quero dizer pra vocês que eu assisti muitos vídeos no YouTube aqui falando sobre ele, sobre esse produto aqui, e eu tinha vontade de comprar. Foi aí, então, que eu vi um dos vídeos, me chamou a atenção, né? De uma moça que falava que ele funciona assim, funciona com mais eficácia, né? Com mais eficiência em cabelos que são descoloridos, né? Cabelos que têm mechas, enfim, né? Então, eu quis testar ele, na verdade, mas pra ver mesmo se ia funcionar. E o que eu tenho pra falar pra vocês, gente, é que realmente, esse shampoo, o Nacho, ele realmente clareia, tá? O meu cabelo, não sei se é por ser descolorido, talvez seja por isso, mas eu notei uma grande diferença, gente. Infelizmente, eu não tenho antes, eu não gravei o antes pra vocês, mas o meu cabelo, essa parte aqui, tava bem amarelado, gente, ó. E depois que eu comecei a usar ele, eu percebi que o tom foi clareando um pouco mais nas partes descoloridas, né? Então, é um produto que realmente funciona, tá funcionando comigo, apesar de fazer pouquíssimo tempo que eu tô usando, mas eu já percebi. Porque ele age gradualmente, né? Não é tipo na primeira vez. É conforme você vai lavando, é na primeira, na segunda, na terceira, enfim. Quanto mais você lava o cabelo, mais você vai vendo o resultado, e eu tô vendo, tá? Em relação à queda, gente, eu posso sim, com certeza, afirmar. É melhor ainda, né? Mais ainda, positivamente, né? Porque meu cabelo, ele tava com excesso de queda muito grande, sabe? Chega, me preocupava muito, né? Quando eu penteava o cabelo, até quando eu amarrava assim, que eu pegava nele todo, que eu puxava assim, vinham muitos fios na minha mão, né? E depois que eu tô usando, gente, realmente eu vi que diminuiu muito, a queda do cabelo diminuiu muito, tá? Então, eu tô aqui pra indicar pra vocês, ó. Não é propaganda, né? De repente, assim como eu vi vários vídeos, né? De pessoas falando sobre ele, eu também tô aqui pra falar, pra de repente dar uma dica aí, você que tá com bastante queda de cabelo, né? Quem sabe? Usa o T-NAT, porque pra mim, pelo menos, ele tá funcionando sim, tá? Meu cabelo tá caindo, bem menos, nem se compara. Diminuiu muito a queda do cabelo, né? E em relação ao tom, ele tá clareando sim. Eu já percebi que, conforme eu vou usando, cada vez que eu uso, eu percebo que o meu cabelo fica mais claro, né? Então, eu vim falar pra vocês aqui, mais uma resenhazinha do canal, tá? Vim indicar pra vocês aí, vim falar pra quem não usou ainda, quem tá na dúvida, assim como eu tava na dúvida, né? É um produto que realmente é eficiente, né, gente? Eu tô gostando muito, tá? E aqui na minha região, gente, aqui no Nordeste, ele foi R$26,00, tá? Mas esse preço, ele varia muito aí, né? Varia muito de região pra região. Aqui, pelo menos, eu encontrei por R$26,00. Encontrei mais caro também, R$28,00, R$30,00. Mas aí, encontrei numa farmácia por R$26,00 e comprei, né? E tô usando... não tô usando condicionador. Eu acho que o ideal seria usar o shampoo e condicionador, né? Mas eu tô fazendo o teste somente com o shampoo e eu tô gostando do resultado. Quando terminar, eu com certeza vou voltar a comprar outro, tá bom? Então é isso. Vim deixar essa diquinha pra vocês aqui. Espero que vocês gostem. Quem não é inscrito ainda no canal, convido você a se inscrever. Se você já é inscrito, deixa o like aí, ó. E até o próximo vídeo! Tchau, tchau!